Olá Disruptors! Bem-vindos de volta à nossa série de vídeos From Zero to Hero. O meu nome é Tomás e hoje vamos falar... O meu nome é Tomás e hoje vamos falar da tab de lógica em OutSystems. Se reparares que este vídeo vem um pouco mais tarde do que anunciámos no nosso calendário é porque enquanto preparávamos este vídeo, sentimos que estávamos a dar-vos demasiada informação num só. Por isso decidimos dividi-la em duas partes para que seja mais fácil de entender. Neste episódio vamos cobrir todas as instâncias relacionadas com a lógica e no próximo iremos cobrir o fluxo lógico e como aplicar os conceitos que vais aprender neste próprio vídeo. Não te preocupes, isto não afeta o update da data de episódio sobre blocos e eventos que foi anunciado no nosso Instagram. Vamos começar! Se olharmos para o separador da lógica conseguimos ver 5 secções principais. A secção de ações de servidor, a secção de ações de cliente ou secções de ações de serviço dependente do módulo em que estamos. Depois temos ainda a secção de integrações, a secção dos roles e a secção das exceções. Na nossa série de vídeos não iremos cobrir as ações de serviço em detalhe, uma vez que consideramos um conceito mais avançado para aplicar nesta fase. Antes de aprofundarmos as secções dos diferentes tipos de ações, vamos abordar o tema de variáveis que compõem as ações. As variáveis são utilizadas para mapear a informação a ser referenciada e manipulada na nossa lógica. No que toca a ações, temos 3 tipos diferentes de variáveis. Variáveis de entrada, variáveis de saída e variáveis locais da ação. As variáveis de entrada, como o próprio nome indica, são input variables, são as variáveis que a ação recebe. Estas podem ser mandatórias ou não, obrigando ao consumidor preencher estas próprias variáveis. As variáveis locais são utilizadas para ajudar a executar a lógica e gerir a informação dentro do nosso fluxo. Esta informação não é armazenada após o fim da lógica e, cada vez que a lógica ocorre, é criada uma nova instância desta própria variável. Depois temos as variáveis de output, as de saída, que é o que a ação retorna ao consumidor da própria ação. O consumidor apenas utilizará as variáveis de entrada e as variáveis de saída, uma vez que as variáveis locais só existem na própria ação e não são visíveis para o consumidor. Indo mais ao detalhe nas variáveis, estas precisam de ter um tipo de dados. E o que é que é um tipo de dados? Um tipo de dados é o que a tua variável representa e o que ela pode conter em termos de valores. Podemos dividir o tipo de dados em dois tipos. Tipos de dados simples ou compostos. Tipo de dados simples são o único tipo de dados. Por exemplo, texto, para quando queremos que a variável tenha uma string. Integer ou Long Integer, quando queremos que ter apenas números e assim em diante. Há vários tipos de dados simples que podemos escolher em OutSystems. Neste slide, podes encontrar a lista de tipos de dados simples e o que eles contêm. Sente à vontade para tirar um print. Acredita, isto vai ser-te útil mais tarde. Os tipos de dados compostos podem ser configurados na secção de estruturas, no separador de dados do Service Studio. A melhor maneira de escrever isto é, se quiseres agregar vários valores numa única variável, uma estrutura é um caminho a seguir. Agora que sabemos o que são as variáveis e os tipos de dados associados às variáveis, vamos dar uma vista de olhos às secções da lógica. Quando falamos de secção da lógica, temos dois tipos de lógica. Lógica que ocorre do lado do servidor e lógica que ocorre do lado do cliente. Vamos verificar as nossas secções e explicar o que cada uma representa. Em primeiro lugar, temos a secção de ações do cliente. É aqui que criamos as ações que ocorrem do lado do cliente. As ações do cliente podem ser utilizadas de duas maneiras, em ecrãs ou em lógica do cliente. Nesta secção, queremos criar ações de cliente que podem ser reutilizadas em várias ecrãs para evitar a duplicação de código. Depois temos a secção das ações do servidor. As ações do servidor executam a lógica no servidor. Nesta secção, podemos criar ações do servidor e utilizá-las noutras ações do servidor, ações de dados ou ações do cliente. Cobriremos as data actions, também as chamadas ações de dados, num vídeo posterior. Por exemplo, em ações do servidor, uma vez que estamos a executar a lógica no servidor, podemos usar agregados para ir buscar informação à base de dados, algo que as ações do cliente diretas não nos permitem fazer nativamente. Para além destas, temos a secção de integrações. É aqui que podemos consumir ou expor serviços SOAP e REST e consumir sistemas SAP. Este é um dos aceleradores mais importantes da OutSystems, uma vez que a OutSystems gera todos os métodos e estruturas de dados ao consumir um serviço, dando aos programadores uma experiência contínua ao integrá-los, pelo que quase não existem diferenças visuais na lógica da aplicação. Se estivermos a expor um serviço, é gerada uma documentação que facilitará a implementação dos consumidores destas APIs. Abaixo das integrações, podemos ver a secção dos rolos. E aqui podemos configurar todas as permissões que a nossa aplicação tem, para restringir ou permitir aos utilizadores finais o acesso a ecrãs e operações específicas. OutSystems, por defeito, tem dois rolos no sistema. User anónimo, que não precisa de qualquer tipo de login na aplicação para aceder aos ecrãs. E o user registrado, que garante a existência de um user aplicacional configurado, previamente. Além destas duas permissões definidas por defeito, podemos definir outros rolos específicos na gestão da nossa aplicação. Por norma, não deixamos o ecrãs com o acesso disponível a user anónimos, de maneira a proteger a nossa aplicação. Bem, por último, mas não menos importante, temos a secção Exceções. O que é uma exceção? Uma exceção é desencadeada quando algo perturba o fluxo natural da aplicação. Em OutSystems, para lidar com as exceções, usamos o Handle Exception, que é responsável por gerir um tipo de exceção quando esta for despoletada. Para levantar uma exceção, usamos o Raise Exception, que, tal como o nome indica, levantará uma exceção. Dentro das exceções, o tipo de exceção mais genérico é o All Exceptions, que encapsula vários subtipos de exceções. O subtipo de exceção do utilizador, exceção de base de dados, exceção de segurança, exceção de comunicação e exceção de abortar a alteração da atividade. A forma mais genérica de tratarmos as exceções é usar um Handler, com o tipo de exceções como All Exceptions. Isto significa que irá processar todas as exceções que podem ocorrer no fluxo da tua ação. Como referido anteriormente, All Exceptions também permite a criação das nossas exceções no subtipo de exceções do utilizador, permitindo tratar certas exceções da forma que nós mais desejamos. É tudo para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, entraremos em mais detalhes sobre o fluxo da ação, antes de entrarmos em blocos e eventos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, subscrever o canal para receberem todas as nossas atualizações e sintam-se à vontade para comentar com as dúvidas. Estamos aqui para vos ajudar. Obrigado e até breve!